Então, meninas, a gente liga pro Uber ou vamos no nosso carro? Ah, claro, no nosso carro, né? Eu adoro dirigir nosso carro. Meninas, o que vocês acham dessa minha roupa aqui? Nasha, você tá impecável. Ai, meninas, o que vocês acham dessa minha roupa? Essa minha saia tá muito curta. Também tá muito quente hoje. Bonita também. Obrigada. Sim, meninas, vocês se fantasiaram, mas não vão me levar com vocês, porque não combino com vocês na minha roupa. Talismã, nós vamos fazer compras de meninas. E também queremos ir até um parque. E na McDrive você pega algo pra você. Ah, pode levar um combo grande? Ok, Talismã, mas não desça. Não fique entediado. Nós vamos mais tarde. O treino é amanhã, Talismã, então não fica até tarde. Meninas, estarei esperando por vocês. Então, eu disse que não precisava fazer isso. Minha família e eu gostamos muito de animais. Foi por isso que decidimos salvar esse jardim zoológico abandonado. Baixe o nosso jogo para cuidar de todos os animais. E nos ajude a construir o melhor jardim zoológico do mundo. Nos vemos no jogo. Olá, professor Mike. Oi, Banes. Onde vocês estão indo? Aí todas vestidas, todas lindinhas. Ah, eu e as meninas vamos até nosso carro dar uma voltinha por aí. Professor Mike, nós vamos fazer compras agora. O Talismã também pediu algo pra ele. Eu deixo vocês irem? Você nos deixou ir na semana passada, senhor Mike. Se esqueceu do nosso combinado? Minha memória é como uma peneira. Tudo bem, então. Mas não demore muito. Tudo bem, professor Mike. Vamos entrar agora no nosso carro, pessoal. Diana, vamos rápido. Ai, os jogadores de basquete estão aqui. Vamos. Ai, droga. Meninas, o carro não tá pegando. O que tá acontecendo aqui? Isso significa que a gente não vai a lugar nenhum, então. Vamos, podemos ir de Uber. Eu não entendo o que tem de errado com o nosso carro. Por que ele fica travando? Olá, jogadores. Olá. Ah, olha. Diana e as meninas estão indo pra algum lugar. E elas estão autorizadas aí? Vamos saber agora. Ah, ele não tá pegando. Vai, liga. Jogadores de basquete que vocês estão olhando. Estão procurando alguma coisa? É melhor nos ajudar, então. Meninas, nós não precisamos da ajuda de nenhum deles. Meninazinha, empurrem, tá? Que eu vou tentar dirigir aqui. Vou tentar ligar o carro. Tá bom, vamos lá. Eu não consigo empurrar o carro enquanto os jogadores ficam olhando pra gente. Timor, o que você viu de tão especial aqui? Se vira e para de olhar. Por que devemos ir embora? Na verdade, estamos olhando para uma lâmpada, não para o seu carro quebrado. Ah, uma lâmpada. Me conte mais sobre isso. Ah, droga, esse carro. Por que ele quebra bem na hora que a gente precisa dele e quando precisamos mais ainda? Esse carro é péssimo. Ele tá nos atrapalhando demais hoje. Elas estão bravas. É, o carro não liga. Vocês precisam de ajuda? Não de você. Ah, talvez você possa nos emprestar seu carro. É, eu acho que ele vai nos ajudar. Então, Diana, seu carro quebrou. Se você quiser, posso levar você a qualquer lugar que você queira. Sim. Mas, Dima, o seu carro tem dois lugares. Não dá pra todo mundo entrar. Não me importa. Diana pode sentar ao meu lado e vocês meninas podem ficar no porta-malas do carro. O quê? No porta-malas do carro? Dima, não. Obrigada. Minhas amigas não vão no porta-malas desse carro. Só apenas eu ou esse jogador de futebol está flertando com nossas garotas? Não, não é só você. Ei, aí, garoto elegante, ei. Afaste-se de nossas garotas. Ah, é? Quem te disse que as meninas são suas? Eu acho que elas não são. Diana, você terminou com o ensinado. Ai, Dima, pode ir. Vai, você também, jogador de basquete. Desapareça, garoto chique. Nossa, com o Dima oferecendo, tá na hora de comprar um carro novo. Ih, eu me sinto tão mal. Nós somos tão lindas e legais e não temos um carro bom. Enquanto esses jogadores vieram se exibir até nós com esse carro ridículo. Meninas, sabem quanto custa um carro novo? E esses jogadores de basquete não param de olhar, hein? Vamos pro trailer. Pelo menos lá tem mojito pra gente beber. Diana, talvez a gente possa pedir um Uber. E nós temos permissão pra ir. Ah, meninas, eu não tenho vontade de ir mais em lugar nenhum agora. Poxa, eu me sinto mal pelas garotas. E se consertarmos o carro delas? E eu sou mecânico de automóveis? Eu não faço a menor ideia. Ok, vamos treinar. Pizza, faça um mojito pra nós. Então, meninas, eu não uso fofoqueira, mas não posso ficar quieta sobre essa história toda. O que foi que aconteceu? As bannies podiam ir até o shopping e o carro delas acabou de quebrar. O quê? Sério? Trogas, não tem mais nada pra fazer, além de fofocar sobre nós. Não fique feliz com o problema do nosso. Você acha que vamos ficar sem carro? A gente vai comprar outro logo mais. Pizza, três mojitos de morango pra nós, por favor. Tudo bem, meninas. Vocês vão comprar um carro novo e vão me dar carona também. Não podemos comentar o que está acontecendo na casa de campo agora? Seu carro quebrou e isso é um assunto interessante. Nós gostamos de falar sobre você. Não sobre ela, mas sobre o carro quebrado delas. Diana, então, o que você acha? Isso aqui. Não pensei em nada, Dima. Diana, você gosta de diamantes? Claro, né, Ryan? Todas as meninas adoram diamantes. Olha, anel com diamante de verdade. Comprei ontem. Não é lindo? Ryan, só querendo me enganar, isso é uma bijuteria barata. Você quer saber, Diana? Você não tem olho pra diamantes. Thomas, me diga, o que tem esse anel? É um diamante. Thomas, para de ficar de conversinha com esse Ryan. Por que você sempre fala a mesma coisa com ele? Karina, é meu amigo. Sabe que eu não estou entendendo como é que o Ryan sentado se exibindo? Onde ele conseguiu dinheiro pra comprar um diamante desse jeito? Ele disse que esteve economizando por um ano. Por que vocês acreditam nele? Eu posso também falar que estou economizando e comprei um falsificado e fico me exibindo por aí. Ryan, ninguém acredita em você. Até os perdedores estão aí sussurrando sobre você. Karina, não é falso. Vamos até a casa e mostre o certificado. Tá vendo, Browns? Até ele tem um anel de diamante, menos eu. Eu não tenho nenhum na minha mão. Julie, por que você precisa de diamantes? Você é linda sem um anel. Browns, eu acho que você está mentindo porque você não quer comprar um anel de diamante pra mim. Para de falar desse diamante. Diamante não é alegria de viver, né, Ryan? Para mim, é uma alegria de viver. Ryan, não deu ouvidos a ninguém. Você é tão ilegal. Se eu não namorasse, talvez ficaria com você, por isso. Ah, meninas, peraí onde nós vamos, então? Tá bom, certo, pessoal. Tchau, tchau. Nós temos coisas pra fazer agora. Tchau pra todos. Diana, te espero aqui. Tchau, Tima. Até logo. Quais são as coisas que elas têm? Talvez estejam procurando um carro novo. É claro, elas são tão ricas, né? Elas só vão consertar aquela lataria velha que elas têm. O que Zalina e Abby estão fazendo no banheiro há tanto tempo? É, Zalina está lendo para ela as regras da casa. Malditos garotos, tudo bem pra vocês? Que Abby esteja morando aqui, eu não estou bem com isso. Tá tudo bem. Onde nossas meninas moravam aqui, estava tudo bem. E nós vamos nos acostumar com Abby. Por que você está se pavoneando como um peru? É, você está falando comigo. Vou lhe mostrar um peru cozido agora. Eu estou apenas observando seu mundo separado. Zalina, cadê você? Vem mais rápido. Menos palavras. Você está em nossa casa. É, e você é um de nós. Zalina deu o seu melhor. Eu não sou como você. Ao contrário de você, eu tenho cérebro. Ouça, jogador de futebol. É melhor você não se exibir com o seu cérebro. Ou então... Não precisa me assustar. Zalina já me disse que você está fazendo essas coisas. Zalina, até quando você vai ficar aí? Escuta, pessoal. Eu tenho coisas pra fazer. Tenho que sair daqui. Mas antes eu preciso ter o meu rosto de volta. Vamos, o que eu faço agora? Por que você se preocupa? Você é muito boa nisso. Ouça, nós temos amigos e você é treinadora de líder de torcida. E eu sou uma líder de torcida. Porque você precisa dessas meninas. Claro, eu posso ser sua amiga enquanto eu estiver aqui. Mas quando eu for embora, a nossa amizade vai acabar. Então você vai ou não me ajudar agora? Ah, o coxa está me esperando lá. E eu não tenho nenhum conselho pra te dar agora. Então é melhor você prestar atenção no meu irmão lindo, o Zupi. Ele é uma graça de menino. Tchau. Definitivamente ela sabe como pode me ajudar e não quer. Só fica falando de Zupi. Fica com Zupi. Fica com Zupi. Zalina, por que demora tanto? Está na hora. Coxa, eu sou uma menina. Você tem que entender que eu tenho que me arrumar. Zupi a propósito. Ebe está entediada lá. Vá lá e ajude ela um pouco. Estou pronto. Onde ela está? Onde e onde? Escovando os dentes. Nada. Ela vai se acostumar com esse cheiro logo. Tudo bem, Zalina. Vamos. Cansei um pouco de seus irmãos. Eu tenho irmãos normais. Tudo bem. Vamos, vamos. Então, rapazes. Estou indo embora. Você ainda está aqui? Vá. O que devo dizer a ela? Zupi, se você não sabe conversar com garotas, não precisa começar um relacionamento. Zé, que você não sabia falar com garotas. Ele vai aprender. Certo, meninos. Estou indo. Ah, Abby não vai se apaixonar por ele. É, ele está tão assustado. E as garotas gostam de garotos confiantes. Droga, droga. Como é que eu vou sair daqui agora? Ei, Abby. Zalina me disse que você está entediada aqui. Não. Eu estou gostando. Vai embora. Pode ir. Ah, Zupi, na verdade eu mudei de ideia. Desculpe por ser tão rigorosa com você. Entre e tranca a porta. Sim, tudo que você quiser. Zupi, eu vi que você é um menino normal. É mais normal do que eles. Então você pode me ajudar a pensar como que eu tiro isso. O quê? Você quer fazer um truque em mim? Eu não vou contar. Era uma piada que você era normal. Você é igual a eles, todos doentes. Meninas, tenham calma. Fala, Zuma, você não entende. Nós somos bunnies e nós temos que ter o nosso carro. E o nosso carro está estragado agora. E o jogador de futebol, Dima, ainda ficou tirando uma onda com a nossa cara sobre isso. Meninas, isso significa que você precisa de um carro novo. Eu penso mesmo. É hora de comprar um carro novo. Pessoal, a gente tem que achar um carro que seja totalmente associado a nós. Bunnies. E é difícil achar um carro desse jeito. E o carro tem que ser na cor de rosa. Tem que ser fofo também. E tem que ser legal, claro. Meninas, um carro deve ser confuso. Diana, você pensou o mesmo que eu? Meninas, precisamos do carro que usamos no videoclipe. Eu quero, quero, quero. Meninas, se esse carro for seu, todos ficarão chocados. E ninguém mais vai tirar sarro do nosso carro falando que ele é feio demais. Mas será que eles vão querer vender esse carro pra gente? Meninas, depende de quanto vocês vão oferecer. Eu tava economizando pra comprar brincos novos, então eu tenho um pouco de dinheiro. Quem mais vai contribuir? Quem vai contribuir? Eu tava economizando pra comprar um celular, mas tudo bem, isso é mais importante. Tá aqui. Ah, meninas, eu ia comprar uma nova roupa de mascote amanhã, mas um carro é mais importante. Desca. Talismã, nós amamos você. Nastia. Nastia, o quê? Eu não tava economizando nada. Mas eu acho que eu tenho um pouquinho de dinheiro. Aqui, ó, um trocado. Nastia, vai ajudar. Vamos agora contar quanto que a gente tem. Será que é possível que tenha o suficiente pra um carro? Teremos um carro novo. Coxa, quando vamos nos casar? Salina, por enquanto nunca. Você é assim e eu sou assim. Você vai ficar normal. Vai pra escola. Vamos estudar juntos. O que você quer dizer? Salina, meu amigo me deu as costas. Eu também tenho os pais. Quando eles me virem, o que eu vou dizer a eles? Coxa, diga a verdade. Se eu não ficar normal, você vai me deixar agora? Salina, temos que nos tornar pessoas normais. E ficaremos juntos para sempre. Ei, casal, queridinhos, ei. Poxa, Coxa, você parece mal. A propósito, eu estarei procurando um novo jogador de futebol no time. Tchau. Dima, Dima. Nós costumávamos ser melhores amigos. Coxa, ele não é um amigo pra você. Salina, temos que nos tornar humanos. Coxa, não tem inveja. Não sou com inveja. Mas Bunny tem um carro novo. Meninas, olha lá. Está todo mundo perto do trailer. Vamos lá. Eu quero que todos vejam a gente. Meninas, fiquem sem se exibir. Ah, talismã, a gente tem que mostrar o super carro que temos agora. As Bunnyzões são aqui há muito tempo. Professor Mike, elas não vão voltar tão cedo. Elas estão a pé. Prox, parem de se rir. Vocês só se riem nos problemas dos outros. Pessoal, o café está fechando. Então, rápido, façam o último pedido. Podem fazer. Mais uma limonada. Estou lhe dizendo que é um diamante. Pra eu, se for um diamante, pare de prová-lo. Não vou provar nada pra você. É um diamante. Oh, meu Deus, são as Bunnies. Que belo carro que elas têm. E a da cor do meu cabelo. Browns, eu não quero mais um diamante. Eu quero um carro assim. Julie, não olhe pra esse carro. Ah, mas onde elas arrumaram isso? Estou farta delas. Meninas, isso são compras? Achei que vocês fossem comprar roupas. Ah, poxa. Não tenho nada a dizer. Eu preciso contar pra Lia Lia agora. Lia Lia tem uma novidade bombástica. Se senta pra não cair. Que belo carro, Bunny. Me leva um dia desses pra dar uma volta. Professor Mike, chegamos a tempo. Fizemos uma compra rápida. Meninas, de onde tiraram isso? Esse carro é nosso agora. Quando gravamos o nosso videoclipe, nós sabíamos que esse carro seria um dia nosso. E ninguém pode dizer que nosso carro é uma lata velha e feia. Vou dirigir com as garotas agora. Também colaboro. Bom, meninas, vamos lá. Também queremos um carro assim. Vocês disseram alguma coisa? Não, 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 não. Meninas, parabéns. Bem legal. Você vai dirigir com seus ex? Ah, nós vamos pensar nisso. Meninas, pizza nos deu um bolo de festa e quatro limonadas. Estamos comemorando nosso novo carro. Com meu diamante, tem que dirigir apenas um carro assim. Meninas, vocês se lembram do seu amigo glamouroso? Sim, garotas glamourosas com carros glamourosos. Nada, garoto. Não vamos resistir. Vamos ser nossas meninas de volta. Vocês estão gastando dinheiro com as coisas erradas. Não temos piscina, nem trampolim. Podiam gastar com as coisas da casa. Talvez a gente gastasse mesmo se você tivesse uma atitude normal em relação a nós. E todos são contra nós. Um entretenimento pra escandalosos? Nunca isso. Oh, pizza, faça asas fritas para mim. Vou fazer tudo agora pra vocês e aí eu dirijo mais tarde. Meninas, definitivamente a gente tem que visitar os nossos meninos com esse carro novo e mostrar pra eles. Finalmente eu vou ver o Zach e eu verei o Zachate. Meninas, onde, onde? Mas não vou com vocês para seus namorados. Ok, talismã, mas não fique brava. A gente dá uma volta amanhã. Algo tem que ser feito com isso. Vocês têm alguma comida normal nessa casa? Zalina está a um encontro e não cozinhamos. Meninos, como vou conseguir namorar com a Abby? Vá até ela, abraça e diga. Abby, eu gosto de você. Ei, seja confiante. Mais confiante. As garotas gostam de confiança. Ok, eu vou tentar. Vamos ver essa performance. Abby, eu gosto de você. Ouça, Zupi. Se você colocar a mão em mim de novo, eu vou dar um soco no seu olho. Bem, sim. Zupi não tinha chance. Sim, ele é inseguro. Voltamos. Nossa, tivemos uma caminhada tão boa. É, e as Bunnies compraram um carro novo. Felpudo. Coxa, não tem inveja. Eu não gosto de nada, cor de rosa. O quê? Você viu a Bunny? Por que não trouxe elas até aqui? Relaxa, Abby. Sim, se as garotas comprarem um carro novo, definitivamente vão se esquecer de nós. Não, elas disseram que virão hoje. Se elas compraram um carro novo, então vamos passear com elas amanhã. Isso, vamos dirigir vocês. Não esperem então. Elas estavam dirigindo como duronas. Muito bem, pessoal. Quem está com fome, eu posso cozinhar algo delicioso. Eu estou com fome. Posso comer carbonara. Não temos macarrão. Temos ervilhas e brócolis. Sim, sim, eu sei. Por que escolha? Mas, se a Lina cozinha tão bem ervilhas moles, é realmente delicioso. É, até eu gosto. Ei, Abby, você vai se acostumar com isso. Tudo bem, vou cozinhar ervilhas moles. Coxa, você vem comigo. Uou, Coxa, olá. Ei, meninas, eu posso ver que vocês têm uma nova aquisição aqui na casa zumbi. Ah, as estrelas chegaram. Vocês não vão me tirar daqui, então? Diana, eu sabia que você viria. Você comprou um carro? Sim, Zip. Treinadora Abby, você tem que entender que isso é impossível com esse seu novo visual. E com esse rosto, ninguém vai deixar você entrar na casa. Então, Zack, nós compramos um carro tão legal. Você definitivamente tem que vê-lo. Meninas, por favor, me levem de volta pra casa de campo. Eu prometo que eu serei a melhor treinadora e não vou mais gritar com vocês. Abby, não precisa voltar. Fique aqui. Treinadora Abby, isso não é mais com a gente. Você tem que fazer as pazes com o professor Mike. E talvez três beijos com o professor Mike. Pode resolver isso daí. Mike? Quem é Mike? Meninas, vocês estão brincando comigo, não é? Treinadora Abby, você tinha que ter nos tratado bem antes. Agora é tarde. Ah, posso sentir esse cheiro de ervilha? Então, nós podemos aqui esperar e ficar pra jantar. Pessoal, e vocês deixem o like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e aguardem nosso novo episódio. E a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mike, Mike, eu vou ter que dar o primeiro passo. Abby, Mike, não te merece. Sai pra lá. Zip, a Abby e a Zip não são um casal lindo? Sim, discutindo o dia todo. Vou levá-los até meu carro novo amanhã. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.